Gente, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Pra fazer em que? Ah, tô deixando na casa. Eu vejo os caras lá no Rio de Janeiro que eles têm de fazer. Isso não dá notícia uma vez. Tô feliz. É que a gente já tá doido hoje, cara. É que a gente já tá doido hoje, cara. Caralho. É que a gente vai ter que bater. É que a gente vai ter que bater. É que a gente vai ter que bater. Se não chega, a gente vai ter que bater. É só bruxa. Você vai andando pelo... Também tem um negócio de voto. Só a prova do ano. Só não sair todo mundo, sei lá. Não, é o Rio de Janeiro. É uma pessoa que eu conheço. Põe! 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 Não, não existe esse palma. Põe! 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 O quarto não ganha palma. Põe! Palma tem que treinar mais pra não rodar. Ai, gente, panela. Mil vezes. Panela. É que eu fui ensinada assim. O segundo é o primeiro que tem. Caralho, as mesas que a gente tá usando. São as mesas que a gente tá usando? Sim. A gente ganha e não ganha também. Um deles eu tinha pensado prazer para a pessoa. Mas... Faz algum. Assim, eu vou... Depois... É. 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 É que o violão é muito específico. É. 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 É.